Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege Eu estava jogando agora há pouco umas ranked, né? Então eu estava tenso, né? Quando a gente joga ranked, a gente joga tenso Os leads já devem ter saído ou devem sair, eu não sei exatamente como é que vai ficar essa questão de sequência e de ordem Mas hoje estamos aqui para jogar uma casual, uma parada mais leve, trocar uma ideia com vocês Vim falar Recentemente estou jogando muito mais Rainbow... Eu sempre joguei muito Rainbow Six, né? Eu acho que do meu dia aí, desde que lançou o jogo, desde a... Aliás, desde a Alpha não, na época que lançou mesmo, era 8, 9 horas por dia jogando essa porra Mas nunca foi menos de 2 horas, 3 horas por dia, né? Mas recentemente, como eu estou indo viajar, eu estou adiantando muito o vídeo Cara, eu estou aí, digamos de novo, na média de umas 6, 7 horas por dia de Rainbow Six E talvez seja... Não, não é muito falar isso, porque... Localize o container biológico Eu não sei, eu não sei dizer se é... Mas eu diria mais ou menos que é isso, mano Porque eu acordo, aí eu vou, almoço, aí eu chego aqui 2 horas, aí eu jogo até umas 19, paro, janto, vou Jogo outras coisas, gravo outras coisas, mas... De maneira geral, é mais ou menos esse o fluxo E, cara, e bastante coisa está mudando, né? E o jogo está realmente em um nível muito alto A gente está tendo muito moleque, muito idiotice, mas o jogo está em um nível muito bacana, né? De se jogar, assim, quem... Quem está começando agora, né? O Matchmaking, ele realmente dá uma ajudada para você pegar várias coisas que estão começando agora Porque tem muito novo jogador se juntando ao Rainbow Mas quem já joga há um tempo, mano, também está conseguindo se divertir com horrores, né, velho? Realmente as partidas estão em um nível muito elevado, até as patentes de ouro e platina estão difíceis, velho Então, está muito gostosinho mesmo aí Se você não tem o Rainbow Six, você só assiste, né? Eu recebo muita gente perguntando, ah, Pati, você acha que vale a pena? Esse ano o Rainbow Six ainda vai ser um baita de um FPS forte, sabe, no mercado Então, não tenha dúvida, se você estiver pensando em comprar, pode ter certeza que vale a pena Porque o jogo está muito irado de se jogar, está um grau competitivo muito bacana, velho Beleza, cobrir todos os planos, a gente vai tentar dar uma avançada por aqui A merda é o quê? Eu estou ligado que tem uma caveira pelo mapa Que é a caveira que destruiu o meu drone, né? Está circulando o andar de cima, estou agachadinho e só no hipfire Ficou ruim aqui para mim, hein? Puta, se eu não estou arrachado agora, eu estou muito sortudo mesmo Ah, eu não vi o cara, velho, eu estava mirado Puta, que merda, mano, meu louco me matou no revólver, velho, ele estava de 12 Cara, eu não vi o cara, velho Olha, ele estava vendo que eu estava dando bala, ele entrou na... Olha, aí eu não tinha visão dele Cara, ele entrou no meu ponto cego, velho, que merda É bem o cara que me matou ainda, ó Vai Nossa Que mancada, eu vou estar para quicar o maluco só porque ele matou, mano Não, não, ai meu Deus do céu, o cara está muito emocionado, mano Ele está realmente... Nossa Não, eu não vou voltar para quicar o maluco, não Toma no cu, velho Porra, errou, errou, porra, de boa Que maluco otário, mano Vou estar para quicar o cara só porque ele emocionou Estava fácil, estava fácil Era só ele ter parado e eu tirado desse do amido e matado Era, mas ele emocionou, acontece, vambora Ai, caceta, velho Tá, eu quero trocar tiro de longe ou tiro de perto Eu quero trocar tiro de 12 Vou fazer o seguinte De caveirita, vamos de caveirita, vai Vamos de caveira mesmo Vamos dar uma circulada pelo mapa E porra, mano, eu mandei benzão Eu dava para ter levado dois, mano Caralho É porque eu queria muito dar o tiro Porra, aquele dock, ele brilhou também Eu queria muito ter dado um tiro de ash no chão Mas eu estava com muito medo do dock Eu sabia que o dock sabia onde eu estava Mas eu não pensei que ele fosse dar a cara E principalmente eu não pensei que ele fosse pegar o meu ponto cego, né Vamos fortificar aqui em cima Porque aqui é mais chatinho Eles conseguem abrir aqui Esse é o sapão, certo? Eita porra Deleza, dois drones Deixa eu equipar A equipe está fortificada Espera, amiguinho Não emociona, amiguinho Vambora Circulamos Nenhum drone da Twitch ainda Vamos ver Se os caras não dronarem muito bem Talvez a gente consiga mandar bem nesse round aqui, né Bom, eles têm vários lugares para entrar Eu imagino que eles vão entrar por aqui Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte A gente vai parar por aqui Ninguém entra para essa salinha, né Essa salinha é uma boa para entrar, velho Sempre que alguém está marotando, fica aqui, né Deixa eu já deixar essa câmera aqui pronta Colocou mira para ali Como eu estou parado Eu fico com a 12 Beleza É o que eu estava esperando mesmo Eu estou aqui por causa dessa janela aqui do meu lado, né Drone passou Drone passou de novo Drone no meio da sala Opa, pegou a câmera Beleza Agora é barulho só Oxi Crone Cone Gr hits Cone 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 É uma pequena chance de eu ter me antecipado. É uma pequena chance de eu ter me antecipado. Ah, caralho, errei hard. Boa, deu certinho. Uh, fiz minha parte, né? Joguei safe, interroguei o cara, entreguei a posição do outro. Meu time cercou um maluco de bala. Nossa, olha o maluco na parede assim. Foi bacana, foi bacana. Foi um bom round de caveira. Vamos ver porque eu vi os caras dando TK1 no outro lá. Talvez tenha rolado um desentendimento. A gente vai de Ashe de novo porque eu não mandei mal. Deixa eu só fazer o seguinte. Como eu tô jogando com desconhecidos e a galera não tá se comunicando. Eu vou mandar a mira. Vou até mudar o chaveiro aqui pra pesar menos, né? Chaveiro do amor. Ahn... Vou dar essa skin também. Pronto, tudo autorizado na Ashe. Pra eu lembrar... Isso é bom porque eu sempre vou lembrar que eu preciso mexer na arma, né? Eu vou sempre lembrar que tá com a mira holográfica. Por que eu tô jogando de holográfica? Pra eu ter um pouco mais de visão periférica, né? Tipo, eu morri a primeira rodada por falta de visão periférica. Então talvez seja uma boa eu conseguir intercalar. Vambora. Então bem até na partida. A gente fez nossa parte em dois rounds. Ah não, no primeiro round eu não fiz não. No primeiro round eu vacilei. Dá pra ter levado uns três ali. Eu levei só um. No segundo round pelo menos. Interroguei, entreguei a posição do último. Tirei qualquer chance dos caras de vencer, né? Não é embaixo. Deve ser lá em cima. A gente ainda vai dar um rolezinho aqui com o drone. É pra garantir. Mas a partida é boa. E lembrando, mano, se vocês quiserem mais, tá? Que eu dei nesse like. É muito importante para mim. Principalmente agora que eu estou viajando. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Pode falar, eu não... Quando eu tô viajando, infelizmente, eu não consigo acompanhar tão de perto as coisas do canal. Mas eu tô sempre lendo comentários. Ainda mais. É bom pra ler comentários. Cara, normalmente eu tô viajando, então eu tô de trem ou alguma coisa do tipo. Aí eu consigo ver mais comentários. Mas eu não consigo fazer nada, né, mano? Só rezar mesmo. Fazer o conteúdo e rezar. Será que eu fiz alguma coisa, inclusive? Aí apareceu. Meu gravador tinha sumido, mano, da tela. Pô, então. Não marcamos o spot, né? Caralho, que merda. Eu creio que é aqui, né? Vou até jogar um drone aqui só pra ter certeza, mas... É aqui mesmo. Tem mute, beleza. Dá pra fazer o seguinte. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Porra. Porra. E aí, eu vou pegar um drone aqui. Põe. Ah, não deu, velho Eu pensei que ele tava no chão se rastejando Puta, que pariu Boa, garoto Caralho, eu tinha certeza que o cara tava se rastejando Ele tava só deitado, velho Por isso que vocês viram que eu fui mirado nele Eu dei um tiro Aí eu dei o tiro e já virei Porque eu vi que eu tinha levado o tiro nas costas Porque ela tava morta Vambora, tudo bem, deu certo ainda Caveirinha não funcionou tão bem quanto eu gostaria na última rodada Então eu vou de Valk Ou eu vou jogar de escopeta da Valk Mesmo assim, velho Se tivesse atacando de escopeta, bom, ia ter me dado mal Mas deu certo, mano, por sorte deu tudo certo Não dá pra reclamar, não Acho que eu vou pegar MPX Olha lá, 12 Vamos brincar de 12, não, mentira, vamos de MPX, né Porque esse mapa, ele é muito ruim de escutar, velho Não, mentira, vamos de 12 O maluco é muito intensivo, cuzão Mas vambora Estamos fazendo a nossa parte aí Eu e o Ruiz Felipe aí, estamos liderando os times Precisamos proteger o contêmio Pra gente é o roundzinho decisivo Ué, gostoso, mano Esse jogo é muito bom Quando você quer, tipo, tensão Quando você quer jogar Manqueadas pesadas Quando você quer brincar também Dá uma relaxada Ai, velho É gostoso jogar uma partidinha assim Vambora Beleza, estamos equipados aqui Eu vou posicionar uma câmera aqui Porque é uma câmera que me ajuda pra caramba Essa câmera pega esse corredor Mas essa, dá pra deixar uma câmera por onde aqui Ah, dá pra deixar uma bem aqui atrás, ó Aqui ou aqui? Não, acho que aqui vai ser melhor Porque eu consigo pegar todos os ângulos aqui Ah, não, mentira, ó Mais ou menos aqui Deixa eu ver Aqui? Aqui eu sei que eu consigo pegar tudo, ó Então, beleza Aqui eu consigo pegar tudo E como eu não sei por onde... Bom, normalmente os caras entram por essa janela daqui, né Então eu vou deixar uma câmera mais ou menos aqui Beleza, eu acho que eu tenho visão de todos os ângulos que eu preciso Mas o meu vai ser a marotada, né Então a gente vai descer aqui Tá, não pode deixar aqui não Tem que ficar aqui em cima Tem que ficar de olho nessa câmera aqui Aqui eu vejo a porta Beleza, já rolou a primeira kill lá no fundo Tem cara vindo por aqui, ó O Alê já levou dois ali Levamos mais um É, aparentemente também tem chance pros caras, mano Ainda resta um agente inimigo vivo Deu nem graça, mano O time comeu Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Sua posição foi comprometida Revolta o carregador Vão te detectar se continuar nessa zona Se continuar nessa área Os inimigos te detectarão O cara deve estar no teto do negócio Ah, matou um ali, ó E ganhamos, mano Eu não fiz nada nessa rodada Beleza Mas ainda estamos aí em primeiro na equipe Como que mais notamos Então tá valendo Espero que tenham gostado dessa partida Eu falei uma desencanadinha Estou viajando Mas estou de olho em tudo Muito obrigado pelo apoio sempre Meus queridos Um beijinho em vossas bundinhas Até a próxima E valeu Olha aí Aqui o acidental Primeiro É a vida Uh!